E ai ai pessoal, hoje vou ensinar vocês a como deixar a mira bem parada, como segurar o recoil da arma no jogo, beleza? Então já deixa o like e se inscreve por favor. Vocês percebem que a mira sobe certo? Vocês devem fazer ao contrário disso, puxar para baixo e um pouco para os lados, vai treinando isso, você tem que botar as coisas que eu falo nos vídeos em prática. E TBM um bom posicionamento de mira é muito importante, deixe sua mira sempre na altura da cabeça do inimigo e também sempre agache para controlar o recoil melhor, assim que tendo mais precisão na mira. E por último nunca atire andando, isso faz com que sua mira perca precisão e você acaba apinando muito. E aí 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 E aí